Da tradição, esse é o momento de ensaios para quadrilhas, um grupo junino do bairro Bom Pastor. Esse ano não poderia se apresentar nos Arraios da Cidade e tudo isso, porque não encontram espaço para a realização dos ensaios. E na rua, a insegurança é o problema maior. Coloquei aí, coloquei o gosto das quadrilhas. Junina, coloquei. Festa Junina, um evento cultural realizado anualmente em todo o Brasil. E claro, sempre animada pelas tradicionais quadrilhas juninas. Um período de muita alegria e diversão. Mas para o grupo junino Xoxoquengas do bairro Bom Pastor, a situação está complicada. A equipe não tem um espaço para realizar os ensaios. O grupo junino Xoxoquengas já existe há 21 anos, mantendo a alegria e essa cultura nordestina. Os ensaios sempre foram realizados em vias públicas, até que poderia continuar assim. Mas a insegurança não deixa. Devido à falta de segurança existente na capital e no estado, a gente teve que, esse ano, não vamos sair. A Xoxoquengas não vai sair por falta de espaço para ensaios e por falta de segurança. O presidente do grupo junino procurou a Secretaria Estadual de Educação para tentar conseguir um espaço para a realização dos ensaios. Mas, até o momento, nada foi resolvido. A gente realmente fica muito triste por saber que não é só o nosso grupo junino que não tem como participar de ensaiar com seus amigos, com seus filiados, com seus participantes, integrantes, porque não tem espaço mesmo. A gente não tem um local específico cedido pelo poder público que a gente possamos ensaiar. O grupo, que já é conhecido em Natal e outras cidades do Rio Grande do Norte pela irreverência e bonitas apresentações, esse ano, infelizmente, não vai dançar. Segundo esse produtor cultural junino, cerca de 300 arraiais de rua foram inscritos na Prefeitura de Natal em 2014. Esse ano, o número caiu para 143. Uma perca de 50% dos arraiais de rua da nossa cidade e, infelizmente, a gente só lamenta, mas um dos motivos principais é a falta de segurança, porque como é que a gente vai organizar um arraia de rua para os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que moram naquela rua e a própria polícia não manda a polícia para que dê um suporte às pessoas que estão organizando e aos moradores. Isso tudo se dá à falta de compromisso do governo com os nois moradores do bairro do Ser Rosado, com os nois moradores do Bom Pastor e toda Natal. Eu fico muito triste quando a gente vê. Olha, nós não temos carnaval. Tem? Não, estou falando carnaval, carnaval. Como o Rio de Janeiro, como a área branca tem um carnaval lindo. Não sei se ainda tem, mas eu já fiz cobertura lindo. Os carnavais com desfiles luxuosos, coisa bonita mesmo. No tempo de Souza, hoje deputado que era prefeito, né, Carlos Santos? Aí tinha aqueles carnavais que eu cobria como repórter da Rádio Difusora. Mas nós o que temos aqui de valioso, valioso, está certo, Martim? Valioso são as quadrilhas juninas. Eu acho chique demais. Eu acho muito bonito e é como se tem no Rio de Janeiro. A Sapucaí, com aquelas escolas de samba, nós temos aqui essas mesmas belezas com aquelas roupas chiques pra caramba, que são as quadrilhas juninas. Principalmente, como é que chama? Aquela luxo estilizada. Estilizadas e matutas. Então, é uma tradição, uma coisa bonita, que você se diverte, você ri, você acha legal, você aplaude, você tosse. E aí eu fico triste quando a gente coloca no ar uma matéria dessa e que vê que autoridades não estão nem aí para ajudar em nada. Ó, mas é fácil. A gente está vendo as autoridades não estão resolvendo as coisas que são para resolver. É, ah, 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 só querendo botar a papinha na boca do neguinho, do povo. Quanto mais para ajudar numa quadrilha, para ajudar um pobre coitado que fica numa escolinha de futebol, uma escolinha de futebol, ou seja, lá uma escola de capoeira. Não se tem incentivo de nada. Não se tem incentivo de nada. Coisa mais triste. Cultura do nosso Estado morrendo a míngua. Porque não se tem um incentivo. Que coisa!